Oi, oi! Eu sou a Amanda Brandão, publicitária, e faço parte do Back to Humans, um laboratório que pesquisa e mapeia as relações das pessoas no ambiente de trabalho. No dia 20 de agosto, eu vou estar com vocês no Concred Digital, ao lado do Rodrigo Cunha. O Rodrigo, ele é jornalista, empreendedor e autor do livro Humanos de Negócios. Lá, a gente vai ouvir dele as melhores histórias sobre homens e mulheres que estão reumanizando as suas relações com o mundo e com os negócios. Te espero lá!